E nessa vídeo aula aqui eu vou passar pra vocês aquela introdução da música alfa e ômega Vou passar pra vocês passo a passo, ela é tocada no teclado e eu vou passar pra vocês aqui pro violão, tá bom? É uma forma de dedilhado pra quem tá começando, pra quem tá fazendo seus dedilhados aí já é uma boa pra você tá praticando, tá bom? Pra você desenvolver a mão direita, tá? E no final do vídeo, quem ficar no final do vídeo tem uma surpresa pra você aí que é iniciante Fala galera, prazer, Mikael Figueiredo aqui E eu vou passar pra vocês aí passo a passo, tá? O primeiro princípio básico pra gente não tá se perdendo na aula, pra você não se perder na aula É eu passar aqui a movimentação que a gente vai ter na mão direita, tá? E eu vou nomear como Pima, tá bom? Que vai ser o P-I-M-A, tá? P-I-M-A, Pima, tá? Os quatro dedos aqui, o polegar, F, F e F Que eu não sei os nomes, eu já esqueci Então P-I-M-A, vai ser os nomes, Pima Só que o I a gente não vai tá usando, tá? Só isso, então vai ser só esses três dedos Esse, esse e esse P-M-I-A Só isso, tá? Aqui no dedilhado, pra gente não se perder E aqui vai ser o dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, tá bom? A gente vai tá usando só o dedo 1 e o dedo 3, tá? A casa que a gente vai tá fazendo Esse louvo aí Vai ser na casa 1 Aqui da segunda casa Da primeira corda, segunda casa E o dedo 3 da quarta casa Da segunda corda, tá? Então o louvo vai ficar da seguinte forma Tá? Vou passar pra vocês aqui E vejam como é que vai ficar Vejam o passo a passo certinho depois Ok? Então vamos lá Passa a passo certinho Então vamos lá Então a gente vai tá usando aqui o dedo P É o dedo que a gente vai usar na corda Lá E na corda Mi, tá bom? Nessas duas cordas Sexta e a quinta corda A gente tá usando aqui na quinta corda, tá? Na corda Lá E o dedo A, né? A gente vai tá usando aqui na corda Mizinha Então vai ser A e Mizinha só solta, tá? Assim, ó As duas juntas, tá? Então vamos começar Vai ficar uma vez aqui E duas vezes na corda Si, tá? Com a letra M aqui, ó Tá? De novo Ok? Vai ficar isso aí Tá? Então a gente vai acrescentar agora o dedo aqui Três na quarta casa da segunda corda Tá? Você pode ver que eu tô baixando o polegar aqui na Lá, tá? Polegar junto com o dedo três, tá? De novo E fazer duas vezes solta depois Então vai ficar o seguinte, ó Aí volta aqui pra corda Lá e Mizinha, tá? Duas vezes solta na Si Tá? Talvez eu tá te confundindo Mas você prestar bastante atenção Você vai ver que vai sair certinho Então vamos fazer de novo, ó E vamos acrescentar o dedo agora Aqui na primeira corda da segunda casa E tudo de novo, tá? E começa tudo de novo Então vamos de novo aqui Pra você bem devagar Aí aqui a gente vai mudar agora Pro polegar E fazer se repetir tudo novamente A gente vai mudar pra corda Mi Aí faz tudo novamente, ó Aí faz Mi e Mizinha Tá? Mizona e Mizinha E volta pra Lá de novo A corda Lá aqui do P, né? E volta pra Mi de novo Bem aqui Quando for no final A gente vai fazer um slide, né? Aquela puxada Pra... E voltar Tá? Então vai ficar da seguinte forma Vou fazer aqui na Mizona Aqui já o dedo polegar aqui, ó O dedo P Aí bate só uma vez E puxa o slide puxando a camisona E volta pra Lá aqui, ó A corda Lá com o dedo polegar De novo Ó Opa, até Rê Ó Vamos de novo Ó Ok? É do jeito Bem simples, tá bom? Pra você que ficou até o final Eu vou deixar o primeiro link aqui da descrição O meu mini curso Que eu acabei liberando, tá? O mini curso totalmente de graça É só você acessar Se você tem dificuldade Entre fazer os primeiros acordes Fazer seus primeiros ritos Não consegue tocar suas primeiras músicas Esse mini curso é pra você, tá bom? É só você se inscrever Já vai ter acesso aí Totalmente grátis De mim Pra você que Tá aprendendo a tocar violão, tá bom? Essa foi a videoaula de hoje Espero que tenha gostado Até a próxima videoaula Tchau